Olá pessoal, muito boa noite para você que acompanha o Portal do Jota, a programação, a transmissão aqui do Portal do Jota. Olha só pessoal, os crimes continuam acontecendo no município de Itacoatiara. Essa senhora acabou de ser assaltada por dois elementos. Um estava com um colete de mototáxi e o outro desceu da garupa e acabou assaltando esta senhora, agredindo-a mesmo e jogando-a no chão. Muito boa noite para você que está chegando aqui no Portal do Jota. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou conversar com ela, vou só aguardar vocês entrarem na transmissão. Essa senhora acabou de ser assaltada bem aqui e a gente está trazendo as informações aqui para as pessoas que acompanham a nossa transmissão. A Guarda Municipal, como é que foi que aconteceu essa situação com a senhora? A senhora estava vindo de onde e como que aconteceu? Eu estava vindo da drogaria 24 horas. Eu fui para a dona Novinha e quando eu cheguei ali naquele canto que foi dobrar para o coronel Cerudo Martins, dona Novinha, aí ele ia a moto com o cara, ia o mototáxi com esse cara. Foram querer parar no canto, aí eles continuaram a andar. E quando eu cheguei mais na frente, para cá um pouco da Assembleia, na frente do machucado, aí ele dobrou com o cara, me assalto, trouxe o cara para me assaltar. Ele parou e o cara desceu da moto, me roubou minha joia, me empurrou no chão, quase quebrava meu braço. A senhora tinha um cordão de ouro, ele puxou o seu cordão? Ele puxou o cordão. E o que mais? Levou o joia da senhora? Levou, levou esse cordão. Mostra o seu braço aqui, ele machucou o seu braço? Machucou, quase quebrou. Quase quebra o braço dessa senhora, um elemento, um bandido que assaltou a senhora, jogou essa senhora no chão e quase, quase quebra o braço dela, teve aqui escoriações e fratura no braço, olha só, ela está aqui trazendo informações para a gente aqui, que ela foi assaltada, ele jogou a senhora no chão e bateu a sua cabeça? A senhora está me dizendo? Bateu a minha cabeça no chão. Hã? Ele me empurrou no chão e bateu a minha cabeça. Bateu a sua cabeça. E aí, o que ele falava? Ele falou alguma palavra para a senhora ou não? Só falou o que eu falei para ele. Ele falou o que ele falou, como ele assalta. Ele assaltou. Como que ele disse? É um assalto? É, falou assim mesmo. É um assalto, senhora? Me dá o cordão. É, ele falou assim mesmo. Ele falou isso. O seu cordão era um cordão grosso? Como é que era? Um cordão com 25 gramas. 25 gramas de ouro? É, tijolão. Tijolão, é? Tijolão com uma medalha, que era o anel do meu dedo. A senhora conseguiu ver a cor da roupa desse elemento ou não? Não, só eu vi que ele estava com o mototáxi. Ele estava na garupa de um mototáxi, esse elemento. Quem tiver informação, a senhora viu mais ou menos a cor da camisa do mototáxi? É azulado, parece que é azul. Uma camisa, um colete azulado do mototaxista que acabou assaltando essa senhora. Bom, a senhora ia na Coronel Ciro do Martins aqui na rua, passou em frente à Assembleia de Deus. Quando foi para lá da Assembleia de Deus, foi? Para cá da Assembleia. Para cá ainda? É, para cá um pouco da Assembleia. Ele desceu da moto e tomou seu cordão? Ele dobrou lá da canta do seu Eli ali. Aí ele dobrou e para o mototáxi que fez ele parar, ele me agrediu. Agrediu. Mostra o seu braço aqui para o pessoal ver. Olha aqui a mão da senhora como é que está, pessoal. Ela foi agredida, jogada no chão, bateu a cabeça dela, bateu a mão. Ela veio aqui para a drogaria 24 horas para receber atendimento. A gente está aqui acompanhando. Pode baixar seu braço com cuidado? Olha só. Ela vai agora para a delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência porque ela foi assaltada, teve o seu cordão de ouro levado. Ele levou só o cordão ou levou mais alguma coisa? Levou só o cordão. O cordão e o anel que estava na medalha dele. Tinha um anel com medalha, é isso? É, o anel estava no cordão. O anel retrai Jesus Cristo. Esse rapaz acabou lhe assaltando, né? Esse aqui não vai lhe assaltar não, esse aqui é o Chico. Calma aí, Chico, eu vou ia falar contigo. Esse é o Chico, esse aqui é a nossa segurança. Ele está fazendo a nossa segurança. Olha só. A gente acompanha aqui, pessoal, o drama que essa senhora viveu. Foi agredida, teve seu cordão assaltado na rua Coronel Cerudo Matiz, próximo à Igreja Assembleia de Deus. Ela estava indo para a Dona Novinha fazer compra, não é isso? É. Eu ia para fazer compra, ele me pegou, ele foi me circulando desde aqui do canto. Ah, ele foi seguindo a senhora daqui da esquina já? Foi seguindo, daqui da esquina. Daqui da esquina, ele fez assim a volta, apesar que ele estava fazendo a volta para ele. Depois ele chegou ali no canto do final do ali, com o mototax, ele parou com o mototax. Depois que ele parou, então, eu vi que era para me agredir, como ele me agrediu. Bom, a senhora foi agredida aqui, assaltada, levaram o cordão e o anel de ouro. É. E esse elemento, agora ela vai para a delegacia registrar o boletim de ocorrência, a polícia já vai sair em busca desse elemento. Mas esse caso não vai ficar impune, porque a polícia civil já vai entrar em investigação em mais um caso. Uma senhora indefesa, é um covarde um camarada desse. É um covarde. Jogou a senhora no chão, bateu a cabeça dela. Era um mototax, a gente não sabe se ele é um mototax ou se ele pegou a camisa de mototax só para assaltar, né, meu amigo? Bom, a gente vai acompanhar aqui toda essa situação, a senhora precisa ir para a delegacia registrar. Tá, mano. Tá? Mas como que eu vou... Eu vou lhe levar lá na delegacia, a senhora vai comigo, tá? Tá, mano. Vai pegar seu material, vai pegar seu material lá. O material dessa senhora está ali, ela está com uma bolsa, um negócio ali, e ela vai pegar, eu vou levá-la na delegacia para registrar boletim de ocorrência. Ela vai aqui no Jota Móvel comigo. Nós vamos para a delegacia para registrar boletim de ocorrência. Ela sofreu um assalto aqui na Coronel Soror do Martins. Um salve para os meus amigos seguranças aqui da Guarda Municipal, que já estão na ativa aqui na Avenida Parque, fazendo a segurança. Já estão fazendo a segurança do Jota aqui também. Já tem um outro segurança aqui, ó, que foi contratado pelo portal do Jota, que é o Chico. Chico, tinha um camarada aqui do Rio de Janeiro que ele te acompanha, que acompanha o nosso portal, é o Omar. Manda um abraço para o Omar lá no Rio de Janeiro. Omar, obrigado para vocês. Aí eu sou o Júlio do Sabão aí. Aí, Omar, obrigado para vocês, meu amigo, a Érica. Aí, aí, no, na... Aí, não, diga, aqui no... Aí, no Porto da Teada, né? Aí, o Alô Pucambi. Aí, todo mundo aí, eu estou trabalhando aí na loja, né? Aqui na loja do Deliança. Eu já volto a falar contigo, deixa eu só verificar aqui uma questão, que eu quero colocar aqui para o pessoal o contato do Portal do Jota. Enquanto você está chegando aí, ó, qualquer informação, você pode entrar em contato, se você tiver desse elemento. Eles estão uma dupla, um mototaxista, colete de mototaxi, acabaram assaltando essa senhora aqui na Coronel Cerudo Martins. Olha, nós estamos lá na Avenida Parque, próximo aqui às lojas Bemol, olha só. A gente acompanha aqui. Foi bem próximo onde a gente está esse assalto, a Coronel Cerudo Martins. A senhora saiu daqui, ó, de próxima à drogaria, 24 horas. E agora a gente vai para a delegacia. Eu vou para a delegacia, Chico. Dá o tchau aí, o Portal do Jota, não tinha sua mão. Eu tinha sua mão aí comigo, a minha amiga Erika, que aí está trabalhando, né? Ah, tchau. Tá, tchau, tchau, um abraço. Bom, agora a gente vai... Deixa eu acompanhar a senhora que está vindo ali, ó. A segurança já ajudou aqui ela a atravessar a rua. Aguarde só um pouquinho, senhora, que a gente vai agora lá para a delegacia. Nós vamos para a delegacia. Eu vou levar essa senhora para registrar o boletim de ocorrência. Não vai dar para a gente continuar ao vivo. Tá aqui a senhora, olha o braço dela como é que ficou. Vai vendo a mão da senhora como ficou toda machucada, onde esse elemento acabou assaltando essa senhora, levando o cordão de ouro dela, levando o anel de ouro. E essas situações a gente acompanha aqui no município de Itacoatiara. Na noite desta terça-feira, as ocorrências continuam acontecendo. Eu estou indo para a delegacia registrar, levar essa senhora para registrar o boletim de ocorrência. Ela pediu ajuda da gente, que um amigo aqui acabou avisando a gente, nos informando. Ela saiu aqui da drogaria 24 horas, onde a gente está, ó. Ela comprou aqui alguns medicamentos e estava indo para a dona novinha. A senhora tem família, senhora? Eu tenho, eu estou lá na casa dele, mano. Tem, né? O pessoal está perguntando, e a família dela está onde, da senhora? Está lá em casa, né? Ela está no Novo Horizonte. Só a família, né? É, eu estou até acima de lá, saindo por aí. Ah, tá, entendi. Mas não deixa para cá. É, não, não, tá, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, a gente está aqui acompanhando essa senhora, ela tem família sim. Para quem chegou na transmissão do Portal do Jota, boa noite. Todos que estão chegando e dando boa noite aqui para o Jota, eu vou finalizar a transmissão e a gente vai para a delegacia. Qualquer outra informação, eu vou voltar ao vivo antes de eu finalizar a transmissão do Portal do Jota. Só para eu atualizar quem chegou agora. Essa senhora foi assaltada aqui na Rua Coronel Serudo Martins, próxima à Igreja Assembleia de Deus. Ela ia andando, o camarada desceu de um mototáxi, arrancou o cordão dela, jogou ela no chão, agrediu, bateu na cabeça dela, bateu no braço dela, que ela veio aqui para a drogaria para atendimento. Olha só. E para ele, ela que está doente, sem hipertensão, com os médicos. Ela é hipertensa, ela sofre aqui de hipertensão, essa senhora é doente e esse elemento acabou fazendo esse crime contra essa senhora. Estão dizendo que ela mora na Rua do Recanto, no Novo Horizonte. Pois é. Agora ela está morando no outro bairro, no Tiradentes. Bom, pessoal, ela pediu minha ajuda aqui para ir para a delegacia. A gente vai conduzir ela aqui até a delegacia para registrar boletim. Pessoal, compartilha, curte, compartilha a transmissão do Portal do Jota em nome de Drogaria 24 Horas, em nome de Baratão dos Remédios. Também, Empório do Tereré. São parceiros e apoiadores do Portal do Jota, Arleçon Plus. A Mais Delivery, o seu pedido é uma ordem. Universo da construção, além de drogarias popular, safari e nacional celular. Tenham todos uma boa noite. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações aqui através do Portal do Jota. Portal do Jota, a notícia em sua mão. Tchau, 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 tchau.